Agora você se lembra da galera Broz, da banda Broz, ó, por onde eles andam, hein? Parece que um virou pagodeiro, outro evangélico. Quem se lembra dessa música? O grupo Broz foi formado em 2005, a partir de um programa do SBT, chamado Popstar, onde foi selecionado cinco participantes, dentre 35 mil concorrentes. O sucesso foi grande. O primeiro CD do grupo chegou a vender 35 mil cópias. É, mas a história não foi tão além. O sonho dos meninos, Popstar, chegou ao fim. Com apenas dois anos na mídia, o grupo Broz foi desfeito de repente. É, o TV Fama veio atrás dos ex-integrantes do Broz, pra saber o que eles andam fazendo, depois que o grupo foi desfeito. Conta pra gente, o que você anda fazendo agora? O Broz acabou tem seis anos, né? Parece que foi ontem, mas já há seis anos a banda acabou. Em janeiro de 2006, eu recebi um convite pra assumir os vocais dos travessos, que é um grupo de pagode, e tô cantando lá desde então. Conta pra gente, o que você sente mais saudade? O que eu sinto mais saudade é dos meninos, o convívio diário que a gente tinha. A gente era muito, muito grudado no outro. Até nas horas de folga, a gente preferia estar junto. E é uma coisa bacana que a gente meio que tenta, hoje, ainda fazer esse tipo de coisa, né? Todo mundo quer saber, Filipe, por que o Broz acabou? Não, da nossa parte não. Acabou por uma questão contratual mesmo. Que aumento foi que marcou a carreira? O primeiro disco de ouro que a gente ganhou no palco do Domingo Legal, lá com o Gugu ainda, no SPT. Foi da hora demais, porque a gente ganhou o disco de ouro, e os nossos parentes entraram de surpresa no palco. Então, tipo, o disco de ouro e ver a família, que a gente tava com saudade, foi uma paulada. Mas cantar no Festival de Verão de Salvador também foi demais, porque era tipo um sonho que eu tinha de criança. Filipe tá casado, com filhas? Sou casado, vou fazer quatro anos de casado. Uma filhinha linda de três anos chama Nicole, que é minha joia. Pra falar com o André agora, carreira solo, tá cantando pagode, é isso? A minha história começa com o samba, né? Eu sempre cantei samba, desde moleque, desde garoto. Tinha um grupo no Rio de Janeiro chamado Pura Energia. Foi lá que eu conheci, inclusive, o Thiaguinho do Exalta Samba, o Anderson do Mulher já é meu padrinho. Muitos artistas, eu tive a oportunidade de conhecer isso antes do Broz. E quando o grupo acabou em 2005, eu não pensei duas vezes, achei que seria mais interessante poder retomar as minhas raízes. Igualzinho o Filipe, ele está casadíssimo com a Drica Torres. Está esperando um nenenzinho, gente. Quantos meses, Drica? Sete meses e pouquinho, quase oito. É, a vida dos meninos, Popstar, mudou bastante. Será que os meninos juntaram dinheiro na época do sucesso do Broz? Você ganhou muito dinheiro? Ou não, o dinheiro ficava pro empresário? A gente tinha que dividir com muita gente, entendeu? E a gente não entrou ali pensando que ia ficar rico, enfim. Era mais aquela coisa de abrir um espaço, abrir uma porta, que é o mais importante, uma faculdade. É, mas como nem tudo são flores, o Matheus conta uma curiosidade do grupo que a gente não sabia. Tinha uma briga, assim, Diego, quem aparecia mais, quem aparecia menos? Não vou mentir, o assédio, a princípio, no começo do grupo, era mais em cima de mim, da minha imagem. Então, eu tentava meio que estar sempre junto com os caras ali pra ficar uma coisa unida, legal e bem dividida, pra galera gostar do grupo. Além de ser o mais cobiçado, Matheus também era o excluído do grupo. Tudo porque o gosto musical do rapaz era diferente dos demais. Era uma coisa extremamente oposta ali no meio. Era um grupo de pagode com o Matheus, usava que ele gostava de rock, entendeu? E esse cantor de rock aí, ó, também passou pelo teatro. Eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo de teatro musical da Broadway, que foi o Aida, foi em 2008. Ok, Matheus, chega de passado. Agora conta pra gente da sua banda nova. É, eu montei recentemente uma banda chamada Monk. Agora o TV Fama vai para o Rio de Janeiro, saber das novidades do Oscar. Carioca, agora já vai pra três anos que eu tô aqui, onde agora eu tô fazendo parte do grupo Eterno Astral. Por que essa mudança de hit? Mesmo no Bros, eu já comecei a compor com o Rodriguinho, com o Tiaguinho, em 2004. Então, em 2004, no último DVD que o Rodrigo gravou com os travessos, já entrou uma música nossa. Vocês não pensam em voltar, não? Na real, a gente pensa em fazer um projeto, não pra voltar de vez, mas pra fazer uma despedida pras fãs, que eu acho que a galera merece, né, que acabou meio que do nada, assim, o lance acabou. Isso não aconteceu ainda porque a gente ainda não conseguiu conciliar agenda, são vários empresários, né, naquela época eram empresários só. Acho que a gente vai conseguir fazer essa parada aí pra todo mundo. O povo quer saber, Oscar. Valeu a pena fazer parte do grupo Bros? Valeu muito a pena, eu agradeço muito a todos os jurados, toda a galera aqui, os empresários do Bros. O último integrante do Bros, o único japonês, a produção do TV Fama não conseguiu falar, devido a compromissos pessoais do Jean. Mas sabemos que o Belo aí, ó, virou evangélico e está compondo e cantando música gospel. O CD de lançamento está sendo preparado para este ano. Meus caminhos pelo chão São pedaços de canção A matéria chega ao fim E para as eternas fãs do grupo Bros, fiquem mais um pouquinho com os meninos e eternos popstar. Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou que dá pra todo mundo E aí E aí